Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Galera, eu por cá Aqui é bom dia, aí pro Brasil é boa noite E tamo aqui galera, tamo aqui Nós aqui no cargueirão Eita bagunça danada do cargueiro Vou entrar num túnel ali agora Meu cafezinho Entrou no túnel aqui Aí galera, bom dia, bom dia, bom dia Boa noite, aqui é o porto de Okohama É o porto aí de Okohama Passando a ponte aqui, por baixo Aqui onde passa os naviozão, os cargueirão Tá tudo parado lá Aqui ó, porto de Okohama Aqui é o Daikoku Daikoku futou as pontes aí Aqui é a Wangan P Aí ó Os containers ali embaixo Bom, a maioria das coisas que entra aqui no Japão e sai Tudo por aqui Okohama aqui O Daikoku futou e o Romoku futou ali na frente Ó, quatro eixos passando do meu lado aqui Essa carreta aqui é pra carregar Aqui fala escurapo, né? Ferro velho Eu tô na Express Aqui é o Daikoku futou Pra descer ali, tem uma parada aí embaixo Eu vou sentir da K3 Toyota Prius Essa ponte aqui, ela tem dois elevados, né? Dois andares Tem aqui onde eu tô passando agora Que é pago, né? Que você passa E quem não quer pagar Pra cruzar aqui ó Daqui do Daikoku Que ali do outro lado ali é o Romoku, né? Aí aqui embaixo Embaixo dela tem outra pista Que é Que não precisa pagar Pra ir pra aquele lado lá Só pra atravessar o mar aqui Ó os naviozão aí ó No porto Aí aqui embaixo ela tem outra Outra parte Só que não paga, né? É de graça pra E ali ó Opa! O Monte Fuji lá Aparecendo lá Ali é Yokohama Aqui é Yokohama Ali é o centro de Yokohama É isso aí galera É isso aí ó Ó o Monte Fuji lá no fundo Pensa no Morro Alto Tem daqui Dá pra ver ele ó Aí aqui é o porto Ó esse é um basculante Aqui é o porto de Daikoku Futu Pô esse espelho aí atrapalha a gente filmar, né?